Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada, o jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo